bom olá pessoal bem-vindo, sou Dan Robson, mais nada já deixa aquele like no vídeo também não esquece de se inscrever no canal, aperte o sininho também, bom hoje vou falar como pegar esse novo personagem, esse novo Warframe, Iareli, Iareli, acho que é esse novo que eu disse, Iareli, tá? Bom, a primeira coisa que você fazer é fazer umas jornadas, tá vendo aqui ó, a surfista, beleza? Só que é o seguinte, tem uns pré-requisitos para você fazer isso aqui, não é só você fazer lá não rapaz, tem, você vai ter que ter um K-Drive, você vai ter que upar um sindicato, não tem choro não, seguinte gente, o mais importante aqui ó, na jornada, vamos fazer aqui só para mostrar para vocês para não esquecer, tá? Vamos colocar o nome dela aqui, Iareli, eu não sei se é assim que fala o nome dela, tá? Iareli, acho que é assim, tá? Quando você fizer a jornada, você vai ganhar só o diagrama gente, tá? Então tem três partes aqui ó, neurovisores, chassis e sistema, presta atenção, você vai ter que fazer o seguinte, né? Não é só fazer não, a jornada você vai ganhar ela, é rapaz ó, você vai ter que ir lá no seu dojo, eu vou mostrar como eu fiz, e foi mais fácil, tá? Aqui no meu dojo, baby teno, bom gente, lembrando, hoje, acho que hoje eu consigo fazer live, tá difícil rapaz, porque tá um frio, tá um frio em São Paulo que você não tem ideia, ó, eu tô com duas blusas aqui ó, Tá aqui, tá aqui, outra blusa por baixo, essa blusa aqui e essa grandona aqui por cima, e em São Paulo está fazendo esse momento aqui, quantos graus? 11 graus? 11 graus, é, dá para desligar um ventilador com 11 graus, bom, seguinte, voltando aqui no meu dojo, o que eu tive que fazer no dojo, gente, ó, eu vou apertar ESC aqui ó, viagem rápida, Você vai ter que pedir para o dono do seu dojo, né, ou quem está administrando, fazer isso aqui ó, laboratório de oficina dos órfãos dos Dutos O que que eu fiz aqui ó, presta atenção, antes de eu fazer isso aqui, tá, eu criei uma sala aqui, beleza, tive que criar uma sala aqui, quando eu criei essa sala aqui, demorou um dia, tá, ficar pronto, ou, muita platina, para adiantar E aqui, tá, você que além de tudo, você vai fazer essas pesquisas, tá vendo, aqui ó, demora 3 dias, você tem 1 dia para construir o dojo, e mais 3 dias para ficar pronto isso aqui, tá vendo, ó, para fazer o seu chassis, neurovisor, e também o sistema, tá, fica disponível aqui, somente aqui, tá, você vai ter que pedir para construir, beleza? Então, só daqui 3 dias que eu vou poder fazer ela, tá, eu vou mostrar agora aqui, como que a gente fez a jornadinha, umas dicas legais, rapaz, e assim que eu fiz gente, eu fiz na conta Baby, porque o meu, o meu K-Drive, ele não está muito pago, né, e está mais simples, então aqui eu vou mostrar a configuração do K-Drive que eu fiz, tá, chegou aqui ó, tá vendo meu K-Drive aqui ó, vou aprimorar para vocês verem, tá, e eu acho que foi o primeiro que eu peguei lá, tá, o K-Drive não é normal, ó, tá, E que assim, ó, olha só, eu só tenho esses mods, gente, ó, e eu fiz todas as missões, lá, e vou mostrar aqui como que funciona, com isso aqui, tá, ó, eu pus esse Art Time, menos gravidade, tá, esse Venedo aqui, ó, é Venedo, tá vendo, ó, mais 3% de altura do pulo, pus esse Kick Escape, ó, fornece invulnerabilidade durante 5 segundos, decai rapidamente, posso, é, isso não é tão necessário aqui, tá, não é tão necessário, esse aqui, é, esse é bom, Pop Vert, esse aqui você vai precisar também, Tá, e o Stream, velocidade de, velocidade do K-Drive, esse aqui é bom, ó, esses aqui, gente, ó, tá, esses 4 aqui, se eu tiver esses 4 mods aqui, você já faz de boa, eu acho que, eu não cheguei a fazer sem eles, tá, mas com esses 4, você faz de boa lá, tá bom, agora é o seguinte, vamos lá, o X da questão, deixa eu sair aqui, bom, o legal também, gente, eu vou apertar ESC aqui, ó, na sua jornada, eu vou apertar ESC aqui, vou cair mensagens, comunicação, mensagens, O que que eu ganhei lá, gente, tá vendo aqui, ó, ó, quando eu concluí, quando eu concluí a jornada, eu ganhei o diagrama, certo, aí as 3 partes constroem no dojo, ganhei uma estátua também, né, legal assim, essa estátua aqui, ganhei uma decoração, e também um papel de parede, assim, alguma coisa assim, tá, aí, deixa eu ver aqui, dá também, ah, ganhei também aqui, ó, você vai ganhar uma cena, tá, E também, ó, aí, assim que eu entrei na jornada, pera na, Hordes, deixa eu falar aqui, não interrompe, Hordes, assim que eu entrei na jornada, né, na verdade, quando eu entrei na conta, eu ganhei afinidade, tá, eu ganhei esse aqui, ó, que é pra, isso aqui vai ser mais pra frente, nossos Kuvallit, os Irmãs de Pavos e tal, ganhei esse, esse novo, essa nova relíquia aqui, né, não, esse modzinho, na verdade, né, e também 7 formas, beleza? Beleza? Agora que vai assistir essa questão, aonde, o que você vai fazer, gente, pra poder fazer a jornada? É, você vai, você vai ter a mensagenzinha, você vai ter aqui, ó, tá, quando você fizer a jornada, o que você tem que fazer na jornada? Deixa eu ver aqui, universo, jornada, tá, você deu início a sua jornadinha aqui, cadê você? Aqui, ó, deu início a jornada, beleza, o que você vai fazer? Você vai aqui pra esse lugar aqui, ó, vai pra Fortuna, tá, você vai vir aqui, e tudo vai, tudo se dá aqui em Fortuna, tá, Fortuna, beleza, vai lá, e vou fazer uma live hoje, e vou fazer uma live no YouTube, é, e a gente fica gravada, pra vocês, quem quiser entender a manobra, tudo, vou fazer o seguinte, você pontuar hoje, 2 da tarde, eu tô no YouTube, então, se você quiser, tá lá, 2 horas em pontinho hoje, sem falta, vou tá no YouTube, fazendo a live, na conta principal, fazendo essas manobras, tudo aqui, tá? Bom, chegou aqui, gente, você aperta a ESC, vamos falar com o Rocket, tá, tudo em cima dele aqui, Rock, beleza? Aí, vai ter que ir em cima uma missãozinha, tal, né, vai contar a história, não vou dar spoiler agora pra vocês, tá, só que o que é importante aqui, ó, vou ver reputação com eles, aqui, gente, tem algumas, o meu tá no level 5, eu não sei dizer certinho qual que é o mínimo que tem que tá aqui, tá, gente, mas você tem que upar ele aqui, como que você uparia ele? Eu vou dar uma dica pra upar, e, é, vai dar uma dica pra vocês uparem aqui, ó, ver mergadorias, os mods, tá vendo, ó, tem, vê aquela listinha do que eu coloquei no começo do vídeo, tá, gente, ó, tem mod que custa 20, uh, rapaz, tá, só que tem alguns mods aqui, que ele vai liberar só depois de uma certa, uma certa reputação com eles, tá, eu não sei qual a reputação que ele tá no máximo aqui, mas vai pegando aqui, ó, aqueles que eu ia aumentar o pulo, ó, esse aqui é bom, pera aí, não, esse aqui, você precisa comprar ele, Esse, deixa eu ver esse, ah, tá, esse aqui, ó, esse e esse aqui, você precisa pegar, tá, ah, ele tá com o Vzinho, tô muito burro, vamos ver o que eu tenho que pegar aqui, ó, ai, 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 esse você não precisa pegar agora, tá, esse aqui tem quantos de reputação? 12 mil, ó, legal, esse aqui tem mais 7 mil, ó, tá vendo, ó, 12 mil, 7 mil, tá, vai dar aqui, tá 20 mil, e esse aqui é interessante, ó, 7 mil, ah, 30 e poucos mil você consegue pegar, menos 20 mil você pega os 3 mods, e qual que é o outro mod que eu vou pegar? Eu tô usando, acho que esses 3, acho que dá pra fazer, hein, gente, ó, com esse aqui, esse e esse, tá, esse com esses 3 aqui dá pra fazer, meu, eu creio que dá pra, dá pra chegar lá, tá, bom, e o mais importante, gente, a arma, depois que você fez a jornada, o que você tem aqui a disposição? Então, a arma compressa, tá, você tem que comprar aqui, ó, tá, eu quase esqueci da arma também, então aqui você pega, você faz o seu, a sua jornadinha, pega o BP dela, tá, e depois você vai ter que pegar a arma dela, ó, compressa, tá vendo, você vai pegar o diagrama, vai ter que pegar o cano e também pega isso aqui, ó, beleza? Beleza? São as partes dessas armas, uma arma nova, ó, aqui, ó, a linha nela nova, beleza? Mas se é 8, não sei, não sei como funciona, mas vou ter que pegar porque a minha conta baby eu posso jogar, não é se é 10, beleza, gente? E vou só dar uma dica aqui no finalzinho do vídeo, tá, pra vocês usar, qual que é o quadrag que eu tô usando, rapaz? Tem especial do dia aqui, mas não sei se vale a pena ser com... É que, assim, especial do dia, você tem que gastar platina pra pegar ele, né, tá vendo, nem sempre é bom, tá, nem sempre é bom, custa 60 platina, 42 platina, sei lá, se você tiver platina e não tiver paciência, eu não sei se ele vai ser muito bom, mas quebra o galho, tá, eu tô usando, acho que o mesmo quadrag do comecinho do jogo, tá, e tem, posso trocar também aqui medalhões, mas não sei se vale a pena, tá, então vamos lá, mostrar como você vai fazer aqui no finalzinho do vídeo, vou apertar ESC aqui, Será que você vai fazer, gente? Deixa o jogo solo, pra ninguém te atrapalhar, tá, lembrando, agora, deixa eu ver aqui, viagem rápida, ó, vamos aqui pro, é o Dico, vou apertar ESC aqui, ó, você vem aqui no portão aqui fora, tá, e vou mostrar aqui uma diquinha pra você tá fazendo bastante pontos, o meu já tá no máximo, tá, mas eu vou mostrar o que a gente vai fazer aqui, ó, é uma corridinha, porque às vezes o pessoal não sabe onde que faz, né, e aí fica aqui a dica do finalzinho, você vai ter que fazer isso também, nas missões, tá, ela vai pedir, vai ter uma hora que a Yara, ele vai pedir pra você fazer umas corridas, ganhar vários pontos, tá, chegou aqui, ó, você faz, ó, aperta o Q, tá, você tem que deixar o cadrive no seu consumível, tá, primeira coisa que eu tenho que fazer, tá, deixa aqui, aí chegou aqui, ó, tá vendo, aperta o M, aperta o M, ó, tá vendo, aperta o M e segura, ó, se você apertar uma vez, ele fica assim, tá, apertado de novo, ou apertar e segura, ó, ele faz isso, quando você montou no cadáver, tem esses pontinhos aqui roxo, ó, esse aqui vai ter umas missões, beleza, o que você faz aqui, ó, eu vou pegar o botão lá do direito do mouse, e clique aí, marcou, tá vendo, ó, tá 1, vem aqui, ó, pra não ir correndo até lá, aperta o E, ó, e aqui eu vou chamar o que, a minha H-Wing, ó, deixa eu apertar o W aqui, vou pegar a minha H-Wing aqui, ó, tá, e vou até lá, ó, 1, eu vou mostrar pra vocês qual que é a missão, tá, eu não vou, vou ter ponto, mas, vou vir aqui, ó, pá, chegou aqui, ó, você vai falar com o bichinho aqui, apertou o X, tá, aí você pega, aperta o Q e usa aqui o seu K-Drive, tá, o que você tem que fazer, você tem que correr e passar por essas bolinhas aqui, tá, ó, vou fazer aqui, ó, não vai dar ponta, porque também tá no máximo, tá, aí você tem que passar, ó, tá vendo como o meu K-Drive tá, ó, por mais que eu tô com aqueles mods lá, tá bom, tá vendo, ó, tem umas missões que dá mais ponto, tá, gente, o que eu tô fazendo aqui só pra gente ter uma ideia de como funcionaria, tá, e aí esses pulo, isso aqui faz parte da jornada também que você tem que fazer, ó, são 13, tá ali em cima, 13, 11, mais um, tá, eu vou até no máximo, mas tudo bem, ó, também não, fiz aqui 13, pau, também não, ganhei 3 mil, são 3 mil de reputação, beleza, deixa eu apertar aqui o E de novo, e vou voltar pra minha base lá, só pra gente finalizar o vídeo, aqui, ó, tá, vai ter umas missões, e isso aqui, ele vai ter uma rotaçãozinha também, tá, gente, vou vir aqui, ó, pegar o nosso K-Drive, montar em cima dele, vou apertar o M aqui, ó, o que acontece, tá vendo, vai ter umas missões aqui, ó, elas vão variando, tá, não sei quanto tempo, tempo, tá, então a gente tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco missões, tá, e aí depois vai ter missões pra cá, tá, então você vai fazendo as missões e conseguindo os pontos de reputação, tá, uma outra maneira que você pode conseguir pontos também, mas eu acho que é mais demorado, é você fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma ideia, nesse cano aqui atrás, ó, e nesse cano aqui atrás, gente, é onde que você for mais fácil fazer as manobras, tá, ó, aqui, tá, vai ter umas manobras de 3x, na própria jornada, vai pedir pra você fazer isso, entendeu, então você usa esse cano aqui como referência, tá, usa esse cano aqui, ó, vai pedir isso aqui também pra você, e também, e também lá vai ter a jornada, uma diquinha, aperta o F aqui, ó, uma vez, tá, você pode usar a arma secundária, tá vendo, beleza, ixi, eu tô usando um aço, tá bom, então essa aqui vai ficar a dica pra vocês, tá, na jornada, e hoje, às duas da tarde, eu vou tá fazendo a live, e quem quiser acompanhar aí, até com relação a dúvida, manobra, tudo, a gente faz aqui com o pessoal, falou, gente, ai, rapaz, aqui estourou todo meu, meu chroma key, infelizmente, dá pra ter um sol na janela, que coisa, mas, fica aqui, ó, falou, gente, até mais, tá um solzão, rapaz, hoje eu vou fazer o que, ai, cadê calor, até mais, gente, até mais, deixa o like, tchau, deixa o like.